Eu sou o Capitão Brandão, eu sirvo no Sindacta 1 e estou na Força Aérea há 19 anos. Ingressei na Força em 1997, no mês de julho, chegando lá em Guaratinguetá, São Paulo, para começar a minha formação militar. As especialidades foram apresentadas para os alunos, dentre elas a meteorologia. Eu fui verificar o que a gente estudava no curso, como é que era o trabalho após a formação e me interessei bastante pela área e escolhi meteorologia como sendo a primeira opção entre as especialidades. Ela é uma ciência, ela trabalha com ferramentas objetivas. E isso me despertou o interesse na época. No decorrer do curso, eu fui ficando cada vez mais interessado e gostando de entender os movimentos da atmosfera, como é que ocorria chuva, por exemplo, o que provocava exatamente os fenômenos que a gente vê, como uma tempestade, uma chuva, neve, granizo, turbulência. É uma atividade estratégica para a Força. Ela é importante tanto para o emprego do poder aeroespacial, para as ações de Força Aérea, e também as atividades de navegação aérea que são oferecidas e também a atribuição do comando da aeronáutica através do DCEI, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O capitão Brandão, oficial, extremamente competente, dedicado. Aqui no Sindactal, em Brasília, desempenha as funções de oficial, previsor do Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica e oficial, previsor do Centro Meteorológico de Vigilância de Brasília. Além disso, ele é chefe da sessão de Meteorologia de Defesa. É uma área estratégica que elabora produtos específicos para atender a demanda das operações aéreas militares. Eu altamente recomendo a carreira militar. A Força Aérea é uma grande escola. Basta ser bom aluno. A Força Aérea é uma grande escola.